Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te dar aquela atualizada sobre todo o bastidor gremista, a reunião do Renato com os jogadores, com a direção, um bastidor que eu descobri de gente que obviamente está ali dentro das coisas do clube e está me passando algumas questões importantes e até Soares, que foi para a imprensa, que falou o único jogador a se manifestar e é óbvio que a gente tem que vir aqui conversar sobre todos esses assuntos para entender um pouquinho mais do que está rolando com o Grêmio. Sempre os vídeos do canal, sempre parceria com a galera do Aposta Ganha. Tu é maior de 18 anos, quer brincar e te divertir? Me chama em qualquer rede social aqui embaixo que tu vai ganhar uma bonificação e a primeira brincada lá vai ser por nossa conta. Uma outra super interessante e importante que a produção está me pedindo. produção é eu mesmo, né? Mas enfim, olha só, o nosso canal de corte aqui embaixo tem na descrição do vídeo o canal de cortes do JB, que são notícias fatiadas que a gente está colocando lá e aí tu pode se inscrever lá e receber essas notícias mais fatiadinhas ou só sobre Soares, só sobre o Renato, só sobre um tema específico que se tu não quiser ver o vídeo todo de 5 a 10 minutos que eu posto aqui, tu tem 1, 2 minutinhos lá mais fatiado. Então dá essa moral e te inscreve também no canal de cortes do YouTube aqui embaixo, beleza? Gente, Renato Portaluppi atrasou o treinamento nesta segunda-feira. Segunda-feira às 10 da manhã, os jogadores jogaram sábado, voltaram no domingo, descansaram no domingo e aí nesta segunda às 10 da manhã todo mundo tinha que estar no CT. Só que das 10 até às 10h34, Renato ficou sozinho com um grupo de jogadores conversando com eles. E é sozinho ele e os atletas. Nenhum membro da diretoria ou até da comissão técnica, o auxiliar do Renato, ninguém estava lá. Era Renato e os jogadores. E aí, obviamente, que ele foi falar sobre esse momento. Depois, os jogadores desceram para começar as atividades com os membros da comissão técnica. O Renato também estava por descer, mas a diretoria subiu. O vice de futebol Antônio Brum e Luiz Wagner Vivian, diretor executivo, subiram e a informação que se tem é que Renato e eles conversaram por mais 20 minutos lá numa sala a portões fechados. Eu não tenho exatamente o que foi falado, mas eles não conversaram sobre a alta do dólar, a eleição na Argentina ou qualquer coisa que esteja acontecendo neste momento. É óbvio que eles foram tratar sobre as coisas do Grêmio. Então, esse é o primeiro ponto. Uma segunda informação que eu preciso te colocar é de uma pessoa de dentro do clube que eu fui atrás de tentar entender o que está acontecendo. Ele disse, olha, tá bem, alguma coisa está acontecendo. Nós estamos tentando entender exatamente o que está acontecendo aqui. O problema não foi exatamente o jogo contra o São Paulo, que as pessoas entendem internamente que tinha muitos desfalques, vários jogadores da base tiveram que jogar e tudo mais, isso beleza. Mas, por exemplo, o jogo contra o Atlético é o mais gritante, porque, para o Grêmio, a estratégia do Renato foi errada o jogo inteiro. O Bezosi faz um gol numa hora em que, olha, eles até falaram o seguinte, nem era esperado aquele gol do Bezosi. Foi uma jogada muito mais do Suárez, que passa para o Bezosi, que faz um gol de talento e tudo mais, vale, mas que não era algo que o Grêmio estava por marcar aquele gol que estava construindo. Insisto, a ideia é que a estratégia foi errada o tempo inteiro. O Grêmio ainda segurou um empate e, no fim, toma um 2x1, e é uma frase forte que eu ouvi dizendo assim, e ali mostra o zagueiro que está em condições e o zagueiro que não está. Quem falha naquele gol, quem deixa o Kaique Rocha subir na sua frente foi o Jeromel. E o Jeromel, claramente, está no final de ciclo, não está nas mesmas condições de antes, tanto é que já jogou, sentiu, teve que ficar fora e tudo mais. Só que aqui vem uma declaração que eu ouvi e que é muito sintomática sobre a situação do Renato. A pessoa me disse o seguinte, o Renato insiste em colocar o Cristaldo num lugar onde o cara não joga, um lugar onde o cara não sabe jogar. O Renato está meio que usando o Cristaldo quase como um segundo atacante, o cara para chegar no Soares, ou aberto por um lado, ou como um cara mais ofensivo, e não como um camisa 10, um meia articulador, um meia atacante, um meia organizador de jogadas. Não é a função que o Cristaldo sabe jogar aquela que o Renato está colocando. E isto é falado internamente no Grêmio por pessoas que circulam no vestiário, nos jogos, enfim, e tudo mais. Me dizendo o seguinte, olha, o Renato insiste em colocar o Cristaldo numa vaga que não é a dele, num lugar que ele não joga habitualmente, e isso está, inclusive, trazendo uma consequência para o Cristaldo, que é ruim, e para o time também, que não é legal. Isso tudo está sendo falado no bastidor, eu posso garantir. Uma última informação é, eu até fiz um vídeo anterior dizendo o seguinte, os jogadores não falaram na zona mista, e é verdade, o Renato deu a coletiva, depois o Antônio Brum foi para a zona mista falar na entrevista, e todos os jogadores passaram do vestiário para o ônibus enquanto ele falava. É bem normal isso em clubes quando perde, né? Tu bota um boi de piranha e a impressão vai nele e aí todo mundo sai por trás. Beleza, mas o Suárez falou na beira do gramado, e o depoimento do Suárez não pode passar batido. Ele disse, olha, tem que corrigir porque não é normal. Foi isso que ele disse na saída do gramado para a galera do Premiere do Sport TV, que estava lá no Morumbi. Não é normal, mas agora não é o momento de apontar, de olhar quem está mal, quem não está jogando bem e tal. Nós temos que focar no próximo jogo, se a gente quiser ficar no G4. Mas é interessante ver que o Grêmio ligou um sinal de alerta. O Suárez dizendo, tem que corrigir, tem que falar porque não é normal, e dizem que o Suárez está falando bastante no bastidor, essa situação dizendo, olha, o que está acontecendo não é normal, não dá para ficar se escondendo. O Renato faz uma união com o grupo, faz uma união com a diretoria, vaza de dentro do Grêmio. E eu acho que é importante que você saiba disso, que o Grêmio não está satisfeito, que o Grêmio não está feliz. Porque numa dessas, a gente fica assim, ah não, mas está no G4, todo mundo oscila, a campanha é boa, é mais do que a esperada. Não, o Grêmio ligou um sinalzinho de alerta. Até porque no vídeo anterior, eu faço votos para você lá, no vídeo anterior a gente trouxe a informação de que, cara, o Grêmio está na sexta colocação e quase foi sétimo, e hoje estaria uma pré-Libertadores, se bobear, cai fora da Libertadores. Não pode deixar essa vaga escapar das mãos. Então, esse é o sinal de alerta que eu queria e gostaria de comunicar para vocês que está ligado na Arena sim. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.